Eu vim andando só, pisando pó na dura estrada Eu vim em solidão, na aprovação da caminhada Até que pela fé eu encontrei Você pode levantar sua mão e dizer isso Jesus, eu encontrei Eu vi Jesus Jesus me viu E nele me salvei Eu vi Jesus Jesus me viu No mesmo instante me redimiu Jesus me fez sorrir e cantar Me fez chorar de emoção E desde então posso dizer Que em Cristo me Salvei Aleluia E em que na cruz Você lembra disso? Eu vi Jesus Em harmonia Diga assim, por mim Que estava ali Eu vi Jesus Jesus me viu Jesus me viu Sorrir e cantar Sorrir e cantar Sorrir e cantar Me fez chorar de emoção Sorrir e cantar E desde então E desde então posso dizer Que em Cristo Que em Cristo Amém Amém